Vem pra cá, você vai conhecer um pouquinho mais o estúdio aqui do Balanço Geral? Esse cara é fera, dá uma olhada, quem é esse aqui? Gugu, Rodrigo Faro, Sabrina, olha aí, olha aqui ó, Mion, olha ali ó, com a camisa do Brasil, Daniel Alves, impressionante, continua, isso é foto? Não, isso foi feito pelas mãos de Wagner Santana, tá aqui, o que você tá escondendo? Não pode ver, não pode? Não pode, você tem uma surpresa? Tem uma surpresa aí pra vocês. Esse aqui é um dos grandes artistas do Brasil que a gente vai mostrar hoje aqui, o Wagner veio do interior do Maranhão, eu não vou ver, eu não vou ver, não vou ver porque a surpresa Tá escondido, né? Tá escondido? Tá escondido, tá bom. O Wagner veio do interior do Maranhão pra mostrar o trabalho dele aqui em São Paulo, ele é desenhista e ele faz desenhos realistas, ele já ganhou elogios de vários famosos, ele conta com a ajuda de um amigo que abriu as portas da casa dele pro Wagner ficar, enquanto ele junta dinheiro pra poder trazer a família que ficou lá no Nordeste. O Maurílio Goldner vai contar um pouco da história de um brasileiro talentoso que busca vencer na vida e eu acho que ele já tá vencendo, porque ele tá aqui no balanço geral, já mostrando o sucesso, o trabalho dele e pelo que eu tô vendo, ele é realmente um artista de primeira. Jogadores de futebol, artistas, personagens. Olhando assim, tudo parece foto, mas não são fotos, são desenhos. A prova é o vídeo acelerado. São obras do talento de Wagner. Bastam lápis e borracha para reproduzir fotos com um realismo impressionante. Só lápis, papel e borracha. E a borracha que dá esse brilho? A borracha que dá esse brilho, atinge esse peito. Pode observar também aqui que tá inacabado, como eu falei, pra pessoa ver que é desenho e tá inacabado aqui. A história de Wagner e seus desenhos começa no interior do Maranhão. Os primeiros rabiscos ele fez naquela fase que toda criança descobre o desenho. Mas logo, todo mundo que tava em volta percebeu que aqueles traços não eram comuns. Eu tinha a facilidade de pegar um papel e vinha muitas ideias na minha cabeça e eu passava o papel. E o professor sempre olhava e via a diferença em mim e falava, pô, sim, o garoto tem talento. Daí ele foi crescendo junto com a paixão pelo desenho. Dom misturado com treino e horas e horas de dedicação. Dom de Deus mesmo. Tudo sozinho na raça mesmo, acompanhando alguns tutoriais no YouTube. Aqui na parede da sala, alguns quadros. Aqui, alguns desenhos que o Wagner já fez. Mas a verdadeira galeria das obras desse artista, a gente encontra mesmo, é na internet. Nas redes sociais, cada desenho que ele posta ganha centenas, milhares de curtidas. Quando a personalidade que ele homenageou reconhece o talento, aí o Wagner fica ainda mais feliz. Muito, muito mesmo. É muito bom quando você faz um trabalho assim, você dedica o seu tempo, você dedica a sua inspiração naquela pessoa que você tá desenhando. E você tem um retorno, isso é uma satisfação enorme. Algumas celebridades vão além, gravam até vídeos. Os desenhos, vou dizer que você é um grande artista, viu, Guerreiro? Parabéns aí pelos desenhos. Fala, Wagner. Aqui é o Marcelo. Queria te agradecer pelo desenho. Fala, galera. Olha com quem eu tô aqui, a fera do futebol, o Ronaldo e o Gaúcho. E aí, meu parceiro, o que você achou do meu trabalho aí? Muito legal, cara. Obrigado. Ficou muito lindo, muito lindo mesmo. Tá de parabéns. Valeu, meu parceiro. Tamo junto. Graças. O artista está em São Paulo há quase dois meses, na casa do Flávio, um amigo que admira o talento dele. O tempo que ele precisar ficar aqui, pode ficar à vontade. Essa é a sua forma de ajudar. Exatamente. Minha forma de ajudar. Wagner decidiu se arriscar por aqui em busca de mais reconhecimento. E paga o preço disso em lágrimas. Emoção pela saudade da esposa e da filha mais nova, de apenas seis meses de idade. As duas ficaram no interior do Maranhão. Porque eu tenho certeza que aqui, São Paulo, é o lugar das oportunidades. Então, eu estando aqui, eu posso dar um futuro melhor pra ela, porque eu vou correr atrás. Não importa quanto tempo eu tenho que percorrer, não importa a distância, eu vou correr atrás pra dar o melhor pra elas. Pra esquecer da saudade, o caminho é o trabalho. O perfil de Ayrton Senna está quase na metade. E a cada traço, a certeza de construir o futuro. Depois que minha filha nasceu, é o que me dá inspiração pra mim seguir, né? Você traz por ele? Com certeza, muito. Ele vai chegar longe ainda. Legal, minha gente. Eu tô recebendo aqui o Wagner e eu tô muito feliz de estar recebendo esse artista, porque nós gostamos de mostrar esses artistas e apresentar esses artistas pra São Paulo, pro Brasil. E olha, vou falar uma coisa pra você. Parabéns. E o Balanço Geral é pé quente, cara. Muita gente que passa aqui no Balanço, depois que passa no Balanço, estoura. Sabia disso? Eu creio. Lombardi, Fabiola, chega aqui. Ele vai mostrar uma surpresa. Desde o começo do programa, ele tava desenhando, ele falou que tem uma surpresa pra gente. Posso ver? Não! Ai! Não começa. Oi! Só que é o seguinte, eu não entendo de desenho. Então eu convidei um amigo meu, professor, pra avaliar o seu trabalho, pra saber se você é realmente bom. Ele vai avaliar os traços e ele vai dar uma nota pro seu trabalho. Pode ser? Tranquilo. Pode ser? Pode sim. Então eu vou chamar aqui o professor Naldi, que é diretor da Uni9. Professor, vem cá. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem e vocês? Como estão? Professor, tudo bem? Tudo jóia? Fala no microfone. Tudo bem? Legal? Como vai? Professor, ele vai mostrar o trabalho. Vai ali. Essa é a surpresa que você tem? É a surpresa pra vocês. É feito com muita dedicação e... Posso puxar um pouco? De coração. Pode sim. Devagar? Agora todo mundo pode... Então é bom a Fabiola não chegar perto, então. Atenção. Tem uma surpresa. Tem uma surpresa aqui. Atenção. Atenção. Olha ali na câmera. Olha ali. Olha ali. Olha isso! O cara fez com a mão, Fabiola! Que lindo! Parece uma foto! Parece uma fotografia! Realmente. Isso é só lápis? Só lápis. Só lápis? Lápis e papel. Amigo, eu não consigo nem escrever na lousa ali, que eu escrevo meus recadinhos com os garranjos. Você pôs um pouquinho de cabelinho no lombo, né? Não, tá igual, Fabiola. Tá igual. Professor Naldi. Sim. Avalie aí. Bom, vamos dar uma olhada, né? Mas não dá nota ainda. Professor Naldi, ele já tinha visto o desenho e ele deu uma nota. Exatamente. E a nota que o professor Naldi deu, ele colocou dentro deste envelope. Dependendo da nota, tem uma surpresa pra você. Agora a gente que tem uma surpresa pra você. Se ele gostou do desenho, você vai ter uma surpresa positiva. Se ele não gostou do desenho, você não vai ter surpresa nenhuma. Abra, por favor, e veja a nota que o professor Naldi da Uninove deu pra você. Wagner Santana. Ele não gostou? Ele não gostou, né? Ele não gostou? Gostou. Você queria fazer faculdade? Faculdade do que você queria fazer? Arquitetura ou engenharia, né? Que é uma área que abrange esse trabalho que eu faço. Esse cara ganhou simplesmente a bolsa de estudos. Ele vai fazer faculdade na Uninove. Por isso que ele tá emocionado aqui, porque é o sonho. O cara falou, vou pra São Paulo e vou apresentar o meu trabalho e um dia eu vou conseguir até pagar minha faculdade. Aí o balanço geral apareceu na vida dele e sorriu pra ele. Professor Naldi. Quer dizer que você gostou do desenho e o pessoal da Uninove também. Olha, realmente, na verdade, o desenho é muito bom. Ainda a pressão do cabelinho que ele colocou em você. Mas ele tem uma mão muito boa pra desenhos. É um artista nato, na verdade. E a gente da Uninove, na verdade, em nome da reitoria da Uninove e tudo mais, a gente tá te oferecendo a chance de você participar desse processo seletivo. Onde você tem uma bolsa de estudo garantida pra você. Lá dentro a gente tem profissionais muito competentes, mestres e doutores, laboratórios de último nível. E a gente tem toda a capacidade de poder ajudá-lo a desenvolver muito mais do que você já tem dessa tua habilidade. Por favor. Aí dá até pra vestir a camisa. Gente, que demais, hein? Parabéns. Muito bom, muito bom. Mas, ó, eu acho que agora... Parabéns. Eu acho que agora nós três aqui vamos fazer paroímpa pra ver com quem fica esse desenho, que eu queria tanto ele pra mim. Não, três não é paroímpa, três é dois ou um, Fabiola. Ah, é dois ou um, confundi. Aqui a camiseta, aqui a camiseta pra você vestir. Legal, gente. Obrigado a Uninove, Uninove.br. A Uninove é 10, né? Obrigado mesmo, professor Naldi. Sucesso pra toda Uninove. Valeu demais. Muito obrigado. E, Wagner, eu vou postar lá. No nosso Instagram, o meu da Fabiola. O Lombardi não tem Instagram, mas tem Facebook. E, olha, o Instagram do Wagner é Wagner com V, Wagner Desenhos. Harry Potter, se der pra fazer, coloca aí, ó. Muito rápido, Harry, hein? Insta. Wagner Desenhos. Já tá no ar. Sigam o nosso artista. Sucesso pra você, meu irmão. Quero ver você brilhando. Legal? Eu sou fã de arte, cara. Eu sou fã desses artistas todos. E, por exemplo, outro dia eu conheci o Cobra, né? O Eduardo Cobra. Eu fui num evento e ele falou, pô, Gotino, eu te assisto, acompanho o seu trabalho. Eu fiquei emocionado, tirei foto com ele e tudo, porque eu gosto desses artistas que fazem sucesso, que têm estilo próprio e você tem estilo próprio. Valeu? Obrigado mesmo. Um abraço. Tenho a agradecer. Tenho a agradecer.